Fala galera alvinegra, tá começando mais um Vozão TV, o programa como sempre tá sensacional. Vocês poderão acompanhar tudo o que rolou nos bastidores da partida entre Fortaleza e Ceará, válido pelo primeiro jogo das quartas de finais da Taça Files Lopes. A história do garotinho Gabriel que visitou fora em Gabuçu e emocionou os nossos guerreiros com a sua história de vida. Uma entrevista exclusiva com o nosso eterno camisa 10 Eduardo, que contou pra gente histórias inéditas sobre a sua carreira no futebol. Tudo isso e muito mais vocês conferem agora no Vozão TV, aqui no Premiere. Estamos aqui na Arena Castelão, palco da primeira partida das quartas de finais entre Fortaleza e Ceará pela Copa Files Lopes. E você, é claro, acompanha tudo o que rolou nessa partida, agora no Vozão TV. O nosso estilo não pode mudar, independente do que a gente vai fazer, a gente tem que manter a nossa seriedade, o nosso foco e principalmente uma cobrança interna. Ceará e Fortaleza dão um show de solidariedade e fazem campanha de paz na Arena Castelão. Eu tô aqui com o presidente da Federação Cearense, Mauro Carmélio. Presidente, que bacana essa ação de paz entre os dois clubes, né? Olha, é excelente. Cultura da paz é importante, principalmente no mundo de hoje. Nós temos que cultuar isso, temos que trabalhar isso, principalmente o Ceará e Fortaleza, que são agentes de opiniões, de formação de opiniões. É importante estar de parabéns à diretoria do Ceará, parabéns à diretoria do Fortaleza e todos os agentes que participam do evento. Pode ser certeza, a Federação, pactua, assina embaixo e tudo que vai fazer, para que possamos ter paz, paz e paz. Felipe, um clássico, quartas de finais e a sensação de fazer um gol no Clássico Rei? Eu fico feliz, né? Porque a oportunidade de jogar, claro, primeiramente, depois de fazer o gol. Claro que o objetivo era a vitória, que a gente não conseguiu, mas é importante levar a vantagem para o segundo jogo. Então, estou muito feliz pelo gol e porque a equipe manteve a vantagem para o segundo jogo. A próxima quarta tem o jogo de volta, a decisão. A gente pode acreditar nessa caminhada na Fares Lopes? Com certeza é o objetivo do Ceará, né? Entrou em campo, a gente tem a obrigação de vencer, pelo menos de lutar pela vitória. Se tratando de um clássico, é importante que a gente vença para dar continuidade e manter esse ambiente bom que tem sido tanto na Série B quanto na Fares Lopes. Presidente, bacana a iniciativa das duas diretorias de promover a paz no estádio, né? Acho que está quase que uma necessidade, principalmente pelo momento que nós vivemos no Brasil, de muita violência, né? E o esporte, o futebol especialmente, ele é um lugar de entretenimento, é um lugar de união, de reunir as famílias. E a gente, claro, como dirigente de clubes, temos a responsabilidade de dar o exemplo. Então, essa iniciativa, tanto minha como do Luiz Eduardo, presidente do Fortaleza, demonstrando que nós somos rivais em campo, mas que fora de campo nós podemos conviver até assistir jogos, um ao lado do outro, como hoje aconteceu. Nós assistimos o jogo um ao lado do outro, passando justamente essa mensagem de que é possível a gente respeitar o outro, mesmo sendo adversário, em campo, evidentemente. Recentemente teve o seminário jogando pela paz aqui mesmo, na Arena Castelão, mostrando palestras e métodos para que a gente possa continuar nessa caminhada, né? Está todo mundo buscando isso. Eu acho que uma sociedade de paz é uma sociedade em que você tem segurança para seus familiares, para os seus filhos, as pessoas de bem precisam ir e vir com tranquilidade. Acho que buscar isso no futebol como exemplo primeiro é fundamental, já que existe aí o estigma, né? Que futebol é sinônimo de violência, né? Ou briga de torcidas. E a gente tem que passar uma página nisso, passar a ter uma nova realidade, ter aí uma nova configuração de relacionamento entre torcidas, principalmente, né? E vamos continuar nesse exemplo de buscar realmente, tanto o Ceará como o Fortaleza, que são os maiores clubes do estado, até no momento em que houver clássicos, jogos decisivos, passar que acima de qualquer rivalidade tem que ter o respeito, tem que você ter responsabilidade e fazer do esporte um espaço de lazer, de entretenimento e de união entre as pessoas. O clássico rei de número 562 terminou empatado, mas Ceará e Fortaleza saíram vencedores, pois mostraram que é possível, sim, a paz no futebol. Obrigado. 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 Não é hoje que eu estou lutando, faz 15 anos que eu não paro, luto com todas as minhas forças porque eu sou a extensão dele, eu sou os braços, as pernas e nesse momento eu sou a boca dele. E se existe uma chance, existe uma chance de melhora para a vida dele, de qualidade de vida e ele vai fazer a cirurgia na Espanha no dia 6 de dezembro e se existe essa chance e eu sei que existe, como mãe eu não posso ficar de braços cruzados, eu tenho que lutar e eu estou lutando, acreditando que vai dar tudo certo. E eu só tenho gratidão e eu só tenho bênçãos para contar. Não tenho do que reclamar, eu só tenho que agradecer. E Deus deixou o Gabriel comigo. E se ele deixou, ele permitiu que o Gabriel sobrevivesse a tantas coisas. É ele que me dá força todo dia. Ele vai fazer uma cirurgia na Hispânia, que é para melhorar a qualidade de vida. Essa rigidez que ele tem no músculo, o braço não estica todo. Tenho dificuldade para vestir, para vestir calda, para manuseá-lo. E a cirurgia vai melhorar tudo isso. A cirurgia está marcada por 3 de dezembro. E a gente está buscando renda para chegar ao nosso objetivo. E eu acredito muito que nós vamos chegar. Apesar de que hoje, faltando menos de dois meses, a gente tem 10% do valor. Mas eu acredito demais. A minha fé é grande e eu não deixo ninguém roubar ela de mim. É uma corrente do bem. É por alguém que precisa. E se eu posso fazer alguma coisa, por que eu ficaria de braços cruzados? Meu amor, nenhuma palavra que eu disser vai expressar o tamanho da minha gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada. É muito pouco para dizer, para agradecer. Mas Deus conhece o meu coração e sabe o quanto eu estou grata por estar aqui, por essa oportunidade que vocês estão dando ao Gabriel, consequentemente a mim. Muito obrigada. Bom, eu queria... A gente vai... Na verdade, a gente vai... São várias ações, né? A primeira delas é te entregar essa camisa aí, autografada pelos jogadores. Nossa! E por toda a comissão técnica e por todo mundo. Eu acho que aqui já vai ser um início, né? Primeiro, primeiro passo. Obrigada. Com certeza, nós vamos buscar dentro do grupo aqui os recursos, cada um dentro da sua possibilidade, para que possa te ajudar. Eu tenho certeza, primeiro pelo seu exemplo, que para nós aqui, para todos nós, é muito bonito e muito importante. Eu sempre falo para eles aqui sobre a importância da gente ter saúde, né? E poder fazer aquilo que a gente ama. Que é estar aqui dentro do campo, treinando, com o treinador dando treinamento para eles. E esse exemplo seu de... Essa postura sua é muito interessante para nós. Nós estamos lutando por um objetivo grande, que vai fazer com que milhares de pessoas sejam felizes e com objetivos conquistados. Mas a sua luta é muito maior do que a nossa, né? E a gente vai te ajudar. Parabéns pelo seu comportamento e por esse exemplo que você está dando para todos nós aqui, de superação, que é o que a gente tenta fazer todo dia quando a gente se prepara para ganhar os jogos. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada. E assim, se eu disser para você que é fácil, não é. Não é fácil. Mas eu tenho... Todos os dias eu peço a Deus, renova as minhas forças. E não tem outra explicação. É Deus que cuida de mim e eu me sinto lindamente cuidada, na palma da mão de Deus, o cuidado dEle comigo e com os meus filhos. Música Bem, eu comecei no Esporte Clube Bahia. Aos 15, 16 anos eu já ingressava no Bahia. E minha carreira começou cedo porque aquelas categorias que antecedem o profissionalismo eu não passei. Talvez em razão da minha qualidade. Então, desde cedo, eu fui mais ou menos, eu diria, escolhido. E logo cedo eu comecei a jogar como profissional do Esporte Clube Bahia. Música Por volta de mil, início de 1973, eu estava... Eu tinha acabado de voltar do Flamengo. Eu tinha ido, eu fui emprestado para o Rio de Janeiro. Meu passe era do Bahia, eu fui emprestado para o Flamengo. E na minha volta houve um erro de documentação e tal, e eu fiquei com o passe livre. Coincidentemente, o Ceará estava passando por Salvador porque vinha de uma excursão pelo Triângulo Mineiro. E aí, o Ceará, naquela época, tinha um dirigente que era o manda-chuva, vamos dizer assim, do Ceará, chamado Ivonísio Mosca de Carvalho. E me fez uma proposta para vir para Fortaleza. E eu disse a ele, o senhor me dá um prazo, um prazo curto para lhe responder porque eu tenho outras propostas que já estão adiantadas. E eu me desvencilhando dessas propostas, eu posso entrar em contato com o senhor. E aí, nós acertamos a minha vinda para Fortaleza. Quis a sorte, não sei, a minha, do Ceará, que os meus compromissos acertados não deram certo. E eu acertei para vir jogar em Fortaleza, aqui no Ceará, por seis meses. Meu contrato, a duração era de seis meses. E terminei ficando aqui por quase dez anos. E aqui, eu tive a felicidade, volto a repetir, de jogar numa grande equipe, das maiores, talvez a maior que eu joguei na minha vida, que é o Ceará Sport Club. Era um cidadão, assim, de um coração imenso. Um cidadão muito equilibrado. Ele tinha muito cuidado com os atletas. Ele tinha uma paciência, assim, de santo. Ele atendia a todos e a todos, sem distinção. Era altamente preocupado com o Ceará Sport Club. Ele sofria com o Ceará Sport Club. Como eu disse, ele era uma espécie de faz tudo no Ceará Sport Club. Então, ele absorvia muita coisa. E aquilo lhe trouxe, naturalmente, muitas preocupações, muitas dores de cabeça. Mas ele tinha uma habilidade para se livrar dessas coisas impressionante. E, acima de tudo, um cidadão muito bom, generoso. Eu guardo, não esqueço da imagem dele, porque uma queixa que eu tenho. Ele faleceu antes de ver, né, o meu progresso dentro do Ceará Sport Club. Que assim que eu comecei a me ambientar no Ceará e aqui em Fortaleza e no próprio Ceará Sport Club, ele faleceu. Esse, infelizmente, eu comento isso com amigos. É um acertador que eu guardo, porque ele não viu a nossa ascensão. Não viu como o Ceará Sport Club cresceu. Mas, acima de tudo, foi um cidadão maravilhoso. Eu acho que entre sair e voltar para Fortaleza, eu ganhei aí uns cinco assistidos. Joguei mais ou menos aí em torno de uns seis anos, sete anos, por aí. Entendeu? Esse foi o tempo que eu passei no Ceará. E quero crer que tem também aí, me parece, um bicampeonato, uma coisa assim, que também a memória já vai esquecendo, né, com o passar dos anos. Mas eu me lembro perfeitamente que foram anos de mais vitórias do que derrotas. Tem no Ceará um campeonato que eu guardo. Inclusive, nós temos um amigo que foi o goleiro naquela época, Luiz Antônio, que sempre que nós nos encontramos, ele lembra daquele título que nós ganhamos. Porque nós estávamos numa desvantagem muito grande. O nosso adversário era o Ferroviário. O Ferroviário tinha um time maravilhoso. E para que a gente igualasse, levasse o Ceará a final, eu recordo que nós tínhamos que ganhar umas quatro ou cinco partidas. O nosso presidente, Franzé Moraes, nos colocou numa concentração longe, fora de Fortaleza. Nós só víamos aqui para jogar e voltar. Nós passamos mais ou menos um mês confinado. Então, nós sabíamos da responsabilidade. É uma dificuldade muito grande você correr atrás de um prejuízo. E o nosso prejuízo era muito grande. Mas nós trabalhamos. E nós tínhamos um time muito bom, muito unido, muito forte. E nós dissemos, nós vamos chegar. E fomos ganhando partida por partida. E fomos à final e vencemos o campeonato. Ganhamos o campeonato. Esse é um campeonato sem desmerecer os outros. Esse foi um campeonato mais trabalhoso. E por ser mais trabalhoso, talvez tenha ficado com esse encanto, né? Que eu chamo de uma conquista, assim, que me marcou aqui no futebol cearense, em especial no Ceará. Foi uma conquista maravilhosa e nós ganhamos o campeonato. E esse é um título que eu não vou esquecer. A posição que eu jogava, eu jogava um meia que chamava meia ponta de lança, meia atacante. Eu era mais um jogador de construção, né? De criação do que propriamente de finalização. E isso não impedia que, às vezes, quando deixavam, eu fazia lá meus gols. Mas eu tenho uns gols, assim, na minha vida que são marcantes, são importantes. Um que é lembrado aqui, um jogo contra o Botafogo. No campeonato brasileiro, no Ceará, no Castelão, nós atacávamos pra algum lado de cima. E eu recebi uma bola de um jogador meio-campo que jogava conosco, que era Marcelo. E numa jogada muito bonita, numa tabela, eu me lembro que eu usava muito o calcanhar. Era um recurso que eu usava. Então, eu trouxe a bola, uma bola difícil. Eu fui apanhar essa bola lá atrás e trouxe essa bola pra minha frente. Uma coisa assim que deixou o torcedor. E, até hoje, eu sou questionado como é que eu consegui trazer aquela bola pra minha frente. Eu sei que parece passe de mágica, mas eu sei que o que eu pretendia fazer, eu consegui fazer. Trouxe essa bola pra minha frente e dei um chute muito forte, que o goleiro era o Wendel. E o goleiro, até hoje, como dizem no meio futebolista, até hoje ele tá procurando a bola. Eu lembro de Jorge Luiz, por exemplo. Jorge Luiz, que é chamado aqui, Jorge Luiz Cocota, né? Foi um jogador extraordinário. O próprio Serginho, uma amizade, foi um jogador que nos ajudou muito. O próprio Edmar, da Costa, na ponta esquerda. Nós tivemos o Marciano, que o ano que nós jogamos juntos, o Marciano foi artilheiro brasileiro, fez 25 gols. Inclusive, foi vendido pro Flamengo aqui, jogando no Ceará. Mas nós tivemos outros jogadores que foram muito importantes pro Ceará, jogando ali ao meu lado, naturalmente, como atacante no Ceará Esporte Clube. Olha, o reconhecimento e a gratidão não tem dinheiro que paguem. São dois valores. Eu, agora, quando estava de saída pra Salvador, os meus amigos e o próprio Salvador todo, né? Os torcedores sabem, inclusive, desse meu vínculo com o Ceará Esporte Clube. E eles enviavam mensagens de apoio dizendo que eu mereço. E eu dizia essa gratidão, esse apreço que o Ceará tem comigo, o povo cearense, o torcedor cearense, né? Tem comigo e isso é uma coisa que você não pode, não tem como pagar, retribuir. Eu só tenho como agradecer. Porque, desde que cheguei aqui e até hoje, lá se vão o quê? Eu já parei de jogar mais de 30 anos que eu parei de jogar. E, assim mesmo, ainda recebo convites como esse que eu acabo de receber pra vir aqui a Fortaleza receber uma homenagem. Pra mim, é uma alegria muito grande. que procurem trabalhar com afinco. Não se escusem de dizer, venha treinar mais um escanteio aqui, uma falta, uma jogada aqui, se empenhe. Porque, plagiando o basquete, que eu procuro sempre buscar no basquete exemplo, nós tivemos um jogador maravilhoso chamado Oscar, que se chamava Monsanta. Por que Monsanta? Ele tinha uma capacidade de botar aquela bola naquele cesto com uma facilidade. Mas você acha que aquela mão dele era santa? Não. Aquilo era fruto de muito trabalho, muito arremesso, muito arremesso, repetidos arremessos, até exaustão. Eu escutei Daniel Alves, que é um jogador baiano que jogou no Barcelona. Por que o Barcelona tinha aquele toque de bola? Era o treinamento, a exaustão. Treine. Não se esconda, não se omita. Procure sempre e jogue sempre. Como o futebol é um esporte coletivo, jogue sempre pro grupo. Em algumas ocasiões você tem que ser individualista. Mas, acima de tudo, só pra finalizar, se eu estiver com a bola no pé, e você estiver numa situação melhor do que eu, mesmo que eu esteja embaixo do gol, eu tenho a obrigação de dar a bola pra você. Esse eu acho que é o princípio maior que rege o futebol. O Ceará pra mim foi uma felicidade, porque se não tivesse sido do meu agrado, é muito lógico que eu teria ido embora. Mesmo eu tendo tido pequenas saídas, eu sempre voltei pro Ceará. Então eu guardo o Ceará no coração pra sempre. Eu amo o Ceará porque esse foi um clube, foi uma cidade, foram os torcedores que me acolheram. E hoje sou escolhido, às vezes eu acho até um exagero, como o maior jogador, ou talvez um dos maiores que jogou aqui. Mas eu quero agradecer, porque o Ceará volta aqui. Foi uma felicidade da minha vida. Muito se falou sobre recordes no Brasileirão, em cheio de estágios, grandes públicos. É, só esqueceram de falar que o recorde é nosso. Com direito a 41.111 convidados, o maior público da CNB até o momento. Nossa missão é a nossa superação. E o desafio é quebrar o nosso próprio recorde. Vamos nessa. Juntos pelo acesso. Juntos pelo acesso. Obrigado.